Chega de saudade, a realidade é que Sem ela não há paz, não há beleza Só tristeza e a melancolia que não sai de mim Não sai de mim, não sai Mas se ela voltar, se ela voltar Que coisa linda, que coisa louca Pois há menos peixinhos a nadar no mar Do que os beijinhos que eu darei na sua boca Dentro dos meus braços Os abraços são de ser milhões de abraços Apertado assim, colado assim, calado assim Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim Que é pra acabar com esse negócio de você Longe de mim Não quero mais esse negócio de você Viver sem mim Vamos deixar esse negócio de você Viver sem mim Eu quis amar, mas tive medo E quis salvar meu coração Mas o amor sabe um segredo O medo pode matar o seu coração Água de bebê Água de bebê Água de bebê Camarás Chegou, sorriu, venceu, depois chorou Então fui eu quem consolou Sua tristeza, na certeza digo amor Tem nessas fases, mas é bom para fazer as pazes Mas depois fui eu quem dele precisou E ele então me socorreu E o nosso amor mostrou que veio pra ficar Mais uma vez por toda a vida Bom é mesmo amar em paz Brigas nunca mais Um cantinho, um violão Esse amor, uma canção Pra fazer feliz a quem se ama Muita calma Muita calma pra pensar E ter tempo pra sonhar Da janela ver se o corcovado redentou Que lindo Quero a vida sempre assim Com você perto de mim Até o apagar Da velha chama E eu que era triste Descrente desse mundo Ao encontrar você eu conheci O que é felicidade, meu amor Floro de cor Asombra de som de cor De mão me quer De mão me quer De bem De bem me diz E me dizendo assim Serei feliz Serei feliz de flor De flor em flor De samba em samba E som de vai e vem De ver, de ver, de ver Pé de capim De cu de pele Pé de pente Vim amanhecendo assim Perto de mim Perto da claridade Da manhã A grama A lama tudo é minha irmã A rama o sapo o salto de uma rã É de manhã Vem o sol Mas os pingos da chuva Que ontem caiu Ainda estão a brilhar Ainda estão a dançar Ao vento alegre Que me traz essa canção Quero que você me dê Amor Vamos sair por aí Sem pensar no que foi Que sonhei Que chorei Que sofri Pois a nova manhã Já me fez esquecer Me dê a mão Vamos sair Pra ver o sol É de manhã Vem o sol Mas os... Deixa 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 quem quiser falar Meu bem Deixa Deixa o coração Falar também Porque ele tem Razão demais Quando se queixa Então a gente Deixa 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 Ninguém vive mais do que uma vez Deixa Diz que sim pra não dizer talvez Deixa A paixão também existe Deixa 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 Não me deixe ficar triste É só que É um pouquinho de Brasil É um pouquinho de Brasil É esse Brasil que canta e é feliz 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 É Também um pouco de uma raça Que não tem medo de fumaça Que não se entrega Que não se entrega não Isso aqui Isso aqui É um pouquinho de Brasil Esse Brasil que canta e é feliz 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 Também um pouco de uma raça Que não tem medo de fumaça Que não se entrega não Olha o jeito nas cadeiras que ela sabe dar Olha só o remelete que ela sabe dar Olha o jeito nas cadeiras que ela sabe dar Olha só o remelete que ela sabe dar Morena boa que me faz penar Bota a sandália de prato e vem pro samba, samba Morena boa que me faz penar Bota a sandália de prato e vem pro samba, samba Mas aqui, oh, é um pouquinho de Brasil, ia, ia Esse Brasil que canta e é feliz 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 É Também um pouco de uma raça Que não tem medo de fumaça E ai, que não se entrega não Olha o jeito nas cadeiras que ela sabe dar Olha só o remelete que ela sabe dar Olha o jeito nas cadeiras que ela sabe dar Olha só o remelete que ela sabe dar Morena boa que me faz penar Bota a sandália de prato e vem pro samba, samba Morena boa que me faz penar Bota a sandália de prato e vem pro samba, samba Bota a sandália de prato e vem pro samba, samba Bota a sandália de prato e vem pro samba, samba Bota a sandália de prato e vem pro samba, samba Bota a sandália de prato e vem pro samba, samba Bota a sandália de prato e vem pro samba, samba Bota a sandália de prato e vem pro samba, samba Bota a sandália de prato e vem pro samba, samba Bota a sandália de prato e vem pro samba Bota a sandália de prato e vem pro samba Obrigado.